Boa noite. Ao encerrar mais um dia, dedique um momento para refletir sobre a presença de Deus em sua vida. Reconheça suas bênçãos e agradeça por sua proteção e amor incondicional. Durante o dia, enfrentamos desafios, preocupações e momentos de incerteza. Mas mesmo nas situações mais difíceis, Deus está ao nosso lado, nos sustentando e nos fortalecendo. Ao deitar-se para descansar, entregue suas preocupações nas mãos de Deus. Confie que Ele tem o controle de tudo e que tem os melhores planos para você. Deixe que sua paz preencha o seu coração e acalme a sua mente. Refletir sobre o dia vivido é uma oportunidade de crescimento espiritual. Avalie suas ações, palavras e pensamentos, buscando sempre aprimorar-se como pessoa. Perdoe-se por eventuais erros e aprenda com eles. Agradeça por todas as experiências vividas ao longo do dia. Os momentos de alegria, os encontros significativos, as lições aprendidas. Cada pequeno detalhe faz parte do plano divino em sua vida. Além disso, ore por aqueles que estão enfrentando dificuldades e desafios. Interceda por amigos, familiares e até mesmo por desconhecidos que estejam precisando de conforto e apoio. Seja um canal de bênçãos na vida daqueles ao seu redor. Lembre-se também da importância de descansar o corpo e a mente. O sono é um presente divino que nos renova física e emocionalmente. Confie em Deus para cuidar de você enquanto você dorme e desperte renovado para um novo dia. Que nesta noite você possa sentir a presença amorosa de Deus ao seu redor. Que Ele lhe conceda descanso profundo e sonhos abençoados. Entregue-se aos cuidados divinos e confie em sua infinita sabedoria. Boa noite com Deus. Que seu descanso seja tranquilo e revigorante. Que amanhã seja um novo dia de oportunidades e bênçãos. Durma bem com a certeza de que você está sendo amparado pelo amor divino.